Olá, para quem não conhece, chamo-me Alfredo Rodrigues, tenho 52 anos, tenho 3 filhas, sou um cidadão português e venho aqui em defesa de uma candidatura para a Presidência da República 2016 em favor de Paulo de Moraes. Antes de falar das razões pelas quais estou neste momento a fazer este vídeo e as razões pelas quais têm a ver com Paulo de Moraes, quero desde já deixar bem claro que não só não pertenço à candidatura do doutor Paulo de Moraes, como nem sequer alguma vez falei com ele. A única pessoa com quem falei até agora foi com a mandatária, somente para esclarecer um ou dois pontos, que inclusive vou aqui deixar claros também, mas para além disso não tenho qualquer mandato por parte de rigorosamente ninguém no sentido de fazer este vídeo. Não tenho nenhuma afiliação política, nunca tive nenhuma afiliação política, sempre abominei a área política e talvez por isso eu, como muitos outros portugueses que se sentiram assim durante estes anos todos, permitimos que neste momento Portugal esteja na situação em que está. Portugal está na situação em que está, não tem a ver com nós sermos muito gastadores, tem a ver com incrível e preocupante atitudes de corrupção que têm acontecido ao mais alto nível, inclusivamente com pessoas que deveriam estar a defender o nosso bem-estar, deveriam estar a gerir os desígnios do país de uma forma que todos nós nos pudéssemos sentir confortáveis e tivéssemos uma perspectiva de futuro que nos desse algum conforto, não só para nós, como para os nossos filhos, para os nossos netos e por aí fora. Aquilo que está a acontecer é grave, esta candidatura para Presidente da República tem, a meu ver, muito pouco a ver com política, tem sobretudo a ver com bem-estar social e com defesa da nossa independência nacional. Aliás, nós neste momento até temos um Presidente da República que se eroga o direito de dizer quem é que aceita ou não aceita para governo da nossa República, dando a ideia que afinal a altura da monarquia e a vida da monarquia ainda não acabou. Portanto, esta questão do Dr. Paulo de Moraes e da candidatura dele para a Presidência da República e da razão pela qual estou a fazer este vídeo, vem em continuação de um grupo que eu criei, de outro vídeo que eu criei mais ou menos há dois anos atrás, no qual eu pedia aos juízes do Ministério Público para deitarem de uma vez por todas a mão a todas as informações que estavam a vir ao lume em relação às ações de corrupção que, inclusivamente, pessoas como Paulo de Moraes estavam a identificar. Portanto, nessa perspectiva, considero que Dr. Paulo de Moraes, a meu ver, é a única pessoa que tem a possibilidade de, de alguma maneira, fazer alterar a situação em que está o país. E continuo a dizer que não tem rigorosamente nada a ver com política. Digo-vos, inclusivamente, que há alguns indivíduos que, neste momento, se estão a propor para Presidentes da República, têm responsabilidades, e sabem isso, têm responsabilidades graves na situação na qual o país se encontra neste momento. Mas o Dr. Paulo de Moraes não tem uma afiliação política neste momento, não está a ser defendido ou apoiado por qualquer partido político, não aceita, inclusivamente, donativos de nem só de nenhum partido político, como, sobretudo, de nenhuma empresa, demonstrando desta forma uma transparência que está toda à prova e não conhece outra pessoa que esteja a fazer algo como ele está a fazer, demonstrando desta forma a sua seriedade. Para além disso, recentemente escreveu uma carta, que já confirmei com a mandatária que, efetivamente, foi uma posição assumida por ele, que eu vou aqui deixar. Mais uma vez, eu não sou Paulo de Moraes, eu não estou mandatado pelo Paulo de Moraes, vou ler aquilo que ele terá escrito relativamente à sua candidatura. Diz ele, então, nesta carta, caros concidadãos e amigos, esta campanha presidencial é uma iniciativa cívica e cidadã que depende das contribuições de todos para se financiar. Entendemos que a forma de financiamento mais democrática e transparente é a que resulta dos donativos de pessoas singulares e nunca da contribuição de partidos políticos. Ainda que a lei permita donativos até 25.560 euros por doador, esta candidatura considera injustificável esta ordem de grandeza. Só aceitamos donativos até o máximo de 100 euros, pois só assim se garante total independência de ação de candidatura. Qualquer valor dentro desta margem, seja 10, 20, 50 ou 100 euros, é importante e essencial. Esta candidatura efetua despesas com propaganda e comunicação, estadias e deslocações, rendas de sedes e outros custos administrativos e operacionais. Não serão gastos quaisquer valores em cartazes, telas, painéis exteriores, brindes e refeições. Os limites permitidos pela lei são exagerados e perdulários. Na campanha presidencial de 2011, as 6 candidaturas gastaram 5.118.628,25 euros, tendo sido uma parte substancial desta verba, gastem cartazes, jantares, arruadas e brindes. Com esta campanha de recolha de donativos, vamos financiar uma campanha sóbria, independente de financiamentos partidários e criteriosa nas suas opções de despesas. Cada um de vós é assim convidado a participar e contribuir para o ganho da democracia. Divulgue, por favor, esta mensagem pelos seus amigos e contribua. Um abraço, Paulo de Moraes, mais uma vez digo que eu não sou Paulo de Moraes, depois, mais abaixo, ele identifica um Nib, eu não vou aqui repetir o Nib, nem o vou pôr, considero que é da responsabilidade e disso, foi a razão pela qual eu telefonei para a mandatária da candidatura do Dr. Paulo de Moraes, seria importante que fosse alguém da sua candidatura que viesse a lume, que viesse a público, num vídeo também, dizer exatamente qual é esta unib da candidatura, porque com certeza que isto vai ter aproveitamento e vai haver muita fraude relativamente, enfim, a esta posição assumida pelo Dr. Paulo de Moraes. Portanto, não só em relação aos cidadãos que estão em Portugal, mas sobretudo aqueles 500 mil que nestes últimos 4 anos foram obrigados a emigrar, e sabem bem, se é você e sabe bem do que é que eu estou a falar, temos a responsabilidade de começar a pôr no lugar, ou nos lugares certos, as pessoas certas, pessoas impolutas, pessoas que defendem o nosso bem-estar, que defendem Portugal e que hão-te permitir com a sua ação voltarmos a ter Portugal, quando, mais uma vez, voltarmos também para Portugal e aqueles que ainda lá estão continuarem sem grandes confusões, a terem o seu cantinho, sem, enfim, manterem aquilo que neste momento têm, porque cada vez mais é difícil que isso aconteça. O que eu proponho agora, então, é que aceda a www.paulodemorais2016.com faça o acesso à opção Colaboração, baixe o documento de proposta para a candidatura de Paulo de Moraes, basta seguir as suas instruções, deixo aqui umas dicas que é, podem fazer o preenchimento diretamente no computador, depois podem imprimir, façam a assinatura, obtenham a certidão de eleitor, se estiverem em Portugal, junto da vossa, junto da freguesia, e enviem tanto um como o outro para a candidatura do Dr. Paulo Moraes, quem estiver fora de Portugal, vá ao consulado e peça essa certidão de eleitor. Só dessa forma é que as nossas propostas, mesmo assinadas, têm validade. Sobretudo para os imigrantes, se não o fizerem, é impossível para a candidatura poderem utilizar as vossas propostas, no sentido de ajudar então este movimento que se está a criar. Mais uma vez, não tem nada a ver com nenhum dos partidos políticos, esta posição que eu estou a assumir tem muito pouco ou nada a ver com política, ou terá a ver com política, mas não no sentido de associada a partidos políticos. Estou a defender uma pessoa que é independente, faz todo o sentido que nós, de uma vez por todas, tenhamos a consciência suficiente para analisar estes últimos 40 anos, entendamos o que está a acontecer e o que já aconteceu e o que está para acontecer num futuro muito próximo e, de uma vez por todas, defendamos o que é nosso. Defendamos o que é nosso e permitamos que pessoas que tenham características de personalidade que sejam positivas, no sentido da seriedade, da idoneidade, da lealdade e da capacidade de trabalho, no sentido de defender o nosso país, deixarem a essa então a possibilidade, ao contrário do que tem acontecido até agora, a essa possibilidade de fazerem algo por nós, portanto, pelo nosso país. Portanto, eu, Alfredo Rodrigues, confio em Paulo de Moraes.